Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosas forças das três almas, Nesse momento de fé, glória, energia, eu peço as suas forças, que sempre esteja à minha disposição, ó poderosas três almas, me ilumina meus caminhos, abre as partes das energias da minha vida, esteja sempre ao meu lado, para que esta poderosa oração esteja sempre fazendo aquilo que eu desejo. Eu, diga o seu nome. Nesse momento de invocação, eu peço a vós, nas suas energias, em todos os seus mistérios, para que me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. Para que as suas forças, nesta poderosa energia, nessa poderosa força, eu possa trazer com todo o seu poder, ó treze almas, ó, eu peço que vós energize, esta energia, e me traga a pessoa de rastro, nome da pessoa amada. nas suas forças, sempre esteja em sua direção, para que me traga sempre de rastro, ó poderosas três almas, vós são poderosas e fortes, eu sei que os seus trabalhos são dentro da magia. Eu te peço que vós, com as suas sabedorias, sempre me traga, com toda a sua poderosa força, na alta magia, para que esta pessoa que eu amo, esteja agora, nesse momento, amarrado. Nome da pessoa amada. Eu peço a vós, ó treze almas, faça sempre que esteja, sempre ao meu lado, que nunca mais consiga desgrudar, dos meus caminhos, que a energia do tempo, do universo, do poder do fogo, e da terra, se faça sempre presente, agora e sempre, e que as suas forças, esteja sempre no caminho, para que, dentro dessa poderosa energia, amarre, com todo o seu poder, e glória. Me traga, nome da pessoa amada. Ó poderosas energias, queridas três almas, vós sabem, eu já não suporto mais, tanto sofrimento, longe dessa pessoa, eu já estou sempre chorando, a falta do meu amor, e não sou mais feliz, longe dele. Eu quero muito, que ele venha, nas minhas mãos, para que eu seja feliz. Ó poderosas forças, das treze almas, assim eu peço, para que vós, sempre me atenda, os meus pedidos. Assim eu imploro, esta misericórdia, esta força poderosa, que só vocês têm, para que esta força, caia, sobre o corpo de, nome da pessoa amada. Estabeleça esta poderosa força, e este milagre, em minha vida, para que escute, os meus apelos, firme, cruze, esta energia, e esta magia, para que esta magia, neste momento, dê, a sua direção, e me traga, da onde ele esteja, de rastro, nome da pessoa amada. Eu creio, em seus poderes, em todas as suas forças, levem, ó poderosas, as treze almas, a minha voz, até ouvidos, do meu amado, nome da pessoa amada. para que esteja, neste momento, a escutar, e a chamar, e a atormente, a sua mente, faça entrar, em sua mente, que eu sou, a única mulher, que pode, te fazer feliz, em sua vida. Faça, que ele se arrependa, que o seu coração, de pedra, esteja, amolecido, para mim, e comece, a pensar sempre, em mim, diga o seu nome. Com amor, com carinho, e paixão, mexa agora, em sua alma, em sua mente, assim, eu te peço, ó treze almas, me ajuda, me dê este milagre, nessa força, nessa batalha, onde eu possa, sempre ser, vencedora, ó poderosas, treze almas, eu peço a vós, que essa energia, dessa poderosa oração, esteja, sempre atuando, com todo o seu poder, e toda a sua força, para que hoje, eu seja, sempre vencedora, me atenda, este clamor, assim, eu te peço, ó minhas treze almas, forme agora, nesse momento, os seus poderes, na alta magia, e suas forças, mexa agora, toda a sua energia, todo o seu brilho, toda a sua luz, nesse momento, para que derrube, essas energias do mal, por terra, se tiver, alguma maldade, alguma feitiçaria, ou bruxaria, ou magia, ou simpatia, sobre, nós, eu peço a vós, ó treze almas, que vós desmanche, e faça cair por terra, que assim é de ser, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve as treze almas, salve as suas forças, salve a sua luz, e peço a mais, que afaste do caminho dele, amigos, amigas, homens e mulheres, parentes e ficantes, e vizinhos, todos para bem longe, de nossas vidas, me atenda a este clamor, eu peço, e também afaste, do caminho dele, a minha rival, diga o nome, da sua rival, para que neste momento, vá para bem longe, esqueça de uma vez, do meu homem, e deixe ele para sempre, ó poderosas, treze almas, quebre as forças, deste poder, desta magia, queime, faça voltar, nessa energia, ó poderosas forças, seja agora, minhas treze almas, que eu mais quero, em minha vida, é ser, muito feliz, e estar sempre, ao lado dele, para que meu mundo, seja mais feliz, próximo dele, ao lado, para que nosso amor, esteja agora, mais poderoso, e mais forte, assim eu peço, a vós, ó treze almas, dentro das suas, poderosas forças, assim que eu gostaria, que seja, e sei que vai ser, porque vós, são poder, são força, são energia, e são almas, espíritos, que trabalham, também, dentro do campo santo, e trabalham, pelas ruas, para que nós, seres humanos, possam pedir para vós, e vós, atender, as nossas agonias, desse mundo, para que este mundo, nunca seja um pesadelo, e sim, uma felicidade, de amor, e paz, para que derrame, nesse momento, as suas energias, e suas bênçãos, e mande sempre, as suas magias, para que esta magia, sempre seja, derramada, nesse momento, com todo, o seu poder, e todas, as suas energias, nos seus, bálsamos, de paz, amor, e caridade, e luz, para que esta paixão, seja bem forte, e para que ele venha, louco de amor, agora, nesse momento, para mim, diga, o seu nome, minhas queridas, treze almas, me faz, este milagre, em minha vida, me dê, este presente, abra as portas, mergulha, nas essências, do universo, e banha, com a sua luz, com a sua energia, para que essa energia, do universo, pura, do amor, lá do quinto grau, das energias, mais fortes, do amor, se faça, agora, presente, em minha vida, e na vida, do meu amor, que assim, há de ser, e sempre serás, em todo o seu poder, e glória, salve as treze almas, salve as suas forças, e salve a sua luz, voz é poder, voz é força, eu peço a voz, nesse momento, que só a voz, pode recorrer, às suas energias, nos seus poderes, para que meu casamento, seja agora, reatado, e seja, muito feliz, assim, eu decido, assim eu quero, que a minha felicidade, reine, em minha casa, de novo, do lado, do meu amor, nome da pessoa amada, eu creio, em todo o seu poder, e sei, que a partir de agora, ele será, para sempre, só meu, nome da pessoa amada, salve as suas energias, salve os seus poderes, salve as suas glórias, salve todas as forças, que traz de vós, esta energia pura, de vós, ó treze almas, e todo o seu poder e forças, abra sempre os véus, para nós, entrar e ser feliz, nessa vida, para que o amor entre, por esta porta, e venha, em minha felicidade, eu determino, eu profetizo, em suas forças, e prometo, sempre, mas sempre, com todos os seus poderes, desde agora, divulgar, esta oração poderosa, para o maior número, de pessoas, como gratidão, em suas energias, e sei, quanto mais eu divulgar, se tornará, cada vez, mais forte, e tenho a toda certeza, quanto mais eu divulgar, o meu amado, estará comigo, assim, vós, declaram, a sua força, e a sua energia, ó treze almas, e com a sua força, eu divulgando, esta oração, vós, vão ser, mais conhecido, pela, esta energia, e pela terra, para todos, conhecer, vós, aos quatro cantos, dessa terra, assim, com toda certeza, eu terei, ele, o meu amado, o meu amor, de novo, comigo, me amando, que assim seja, que assim é de ser, em todo o seu poder, salve as treze almas, salve os seus poderes, salve as energias, assim, eu profetizo, em suas forças, que assim seja, nesse momento, de oração, eu fecho, os meus olhos, e entro, nesse momento, de, mentalização, fazer, a sua, mentalização, e nas forças, das treze almas, poderosas, para que esta energia, este poder, para que domine, as energias, e as suas forças, para que as forças, do seu poder, esteja sempre a dominar, ó poderosas forças, do campo santo, ó poderosas energias, nas forças, e nas energias, da alta magia, para que se faça agora, assim, eu determino, através, das treze almas, por onde vós, andam, aonde se encontram, as suas energias, dentro, do campo santo, no tempo, e nas ruas, eu vim aqui, até procurar, com todos, os seus mistérios, e todos, os seus poderes, para que vós, como sempre, eu sei, através, da divulgação, vós, com certeza, vão, me ajudar, para que dentro, dos seus feitiços, e magias, esteja sempre, nesse momento, sempre, e sempre, andar, ao meu lado, abri as portas, para o amor, que os campos santos, de todas, as calungas, pequenas, das energias, que estão, afirmar, que sempre, abra, também, os portais, nessa, poderosas, forças, para que venha, sempre, as essências, do amor, e das energias, belas, e fortes, das poderosas, almas, que estão, também, no campo santo, ó, poderosa energia, sempre, me atenda, os meus pedidos, assim, eu sempre, vou implorar, me faça, sempre, vir, ao meu lado, nome, da pessoa, amada. Para que venha, nessa hora, me abra, sempre, os portais, do amor, para as energias, sempre, entrar, e vir, para sempre, me ajudar, para que, essa energia, se faça, sempre, presente, em minha vida, não, em só minha vida, mas, também, na vida, do meu amado, eu peço, a voz, dentro, dessa energia, e dentro, dessa corrente, poderosa, que está agora, nesse momento, com mais pessoas, a escutar, esta poderosa oração, que seja, também, transmitida, a todos, que estão, a escutar, assim, eu declaro, nessa energia, e nessa força, e nos meus pedidos, dessa noite, eu entro agora, nessa força, e nesses pedidos, para que, essa energia, atue, com toda a força, dessa poderosa, corrente, das treze almas, quando fazer, os pedidos, agora, também, deseje, para as pessoas, que estão, aqui, escutando, esta corrente, assim, é uma troca, de energia, essa troca, de energia, com toda a certeza, quando você, é jogado, ao universo, também, vem, para nós, porque o universo, ele é assim, tudo que nós, jogamos, de bem, ao universo, pela outra pessoa, com sentimento, de amor, e carinho, é jogado, universo, é ido, a pessoa, que está, a receber, e também, vem, para nós, com a mesma, intensidade, e muitas, vezes, o universo, traz, duas vezes, mais forte, esta intensidade, que nós, pedimos, pela outra pessoa, então, é importante, nesses pedidos, agora, nessa corrente, que nós, todos, pedimos, pela outra pessoa, pela outra pessoa, que está, agora, na mesma corrente, de oração, das treze almas, então, peçam, pelas pessoas, que estão, nessa corrente, de energia, para que vocês, também, recebam, com mais força, com mais intensidade, com mais energia, fazer, os seus pedidos, e, sensações, a nossa forma, até cinco anos, seria dos seus pedidos, a ter deir, então, estamos em porto, a nossa forma, a nossa forma, então, podemos coup aboute Aww, com mais귀estar, e, uma horr saja, Agora, nesse exato momento, as treze almas visitam a casa de cada um, trazendo as suas bênçãos, as suas forças, a sua luz sobre cada um de nós. Que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória. Salve as treze almas. Para que venha nessa hora e me abra sempre os portais do amor. Para que esta energia se faça sempre presente em nossas vidas, dentro dessa poderosa corrente do amor. Nesse momento, as forças das almas, as forças do bem, as energias das treze almas, estão agora a trabalhar por nós. Ó poderosas energias também do campo santo, poderosas almas, estão sempre a nós atender. E trazer agora, nesse momento, nessa oportunidade, nessa força, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que onde esteja, aonde se encontra, para que venha sem demora para as minhas mãos, diga o seu nome. Para que esteja o mais rápido possível, firmado sempre, mas sempre, embaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Para que sempre, e sempre, ande sempre atrás de mim. Seja firmado, seja de dia ou de noite, abra as cancelas, abra as portas. Me valei-me, ó poderosas almas, santas almas, para que sempre me atenda ao meu clamor e meu chamado. E sempre vai atender, com toda certeza, e sempre vai me trazer agora, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que fique sempre, mas sempre ao meu lado, de dia e de noite, seja abençoado as minhas queridas treze almas, por atender o meu chamado. Eu, nesta noite, estou feliz e contente com todas as suas forças, com todos os seus poderes, ó poderosas treze almas, gloriosas e fortes. Com toda certeza, está agora cruzando e firmando para mim, nesta noite. Obrigada, ó obrigado, pela esta força que vós transmitiu para todos nós, para que sempre esteja ao nosso lado, de dia e de noite. Seja abençoada, ó treze almas, almas iluminadas, santas almas. Sempre atenda ao meu clamor e meu chamado, dentro dessa força. Assim, faça realizar os meus pedidos, nessa noite. E nessa força de amor, paz, para que venha sempre de rastro, apaixonado, carinhoso, doce e amoroso. Nome da pessoa amada. E com toda certeza, vai vir comer em minhas mãos. Vai ser obediente, doce e amável. Com esta energia que vós, já está em vós, nesse momento. E que você sempre vai carregar esta poderosa energia dentro da sua alma, dentro do seu corpo e sua mente. E vai olhar para mim, com outros olhos, de amor. Ó poderosas forças das treze almas. Consagre esta energia sempre para mim. Com muito amor, com muita força, com muita energia. Através desta corrente poderosa das treze almas. Para que ele sempre me deseje, e seja meu para sempre. Ó poderosas almas, abençoadas. Nessa noite, eu peço a vós, com toda a sua energia. Ele peça, eu em casamento. Que assim seja, e sempre serás. Para que venhas sem demora para a minha casa. Você. Nome da pessoa amada. Glória às almas. Que seja sempre meu para sempre. E sempre estabeleça esta força e este poder. Na sua alta magia. Na sua energia poderosa. Para que seja meu para sempre. Esteja sempre ao meu lado. Obrigada. Ó obrigado, minhas queridas almas. Nessa sequência poderosa. Nessa energia. Mas venhas sempre ao meu lado. O poder das forças, das energias do olhado. Com dois, eu te prendo. E com um, te amarro. Para sempre, através das treze almas. Consagre esta poderosa oração. Nas suas forças. Que assim seja para sempre. Eu te peço, ó treze almas. Que esta energia seja tão poderosa. Tão forte. Que são vocês. A trazer a pessoa de rastro. Nas energias do seu poder. Esteja agora. Sempre ao meu lado. E também. O seu pensamento. Ó meu amor. Você sempre pensa em mim. O dia todo. Você vai sempre estar pensando em mim. Diga o seu nome. Que esta energia poderosa. Forte. Que dentro dessa corrente poderosa. E forte. Assim sempre há de ser. Dentro desse poder. Dentro dessa força. Assim eu faço um pacto. Com vós. Ó treze almas. Que eu sempre vou divulgar esta oração. E todas as orações que eu escutar ou ler. Sempre vou divulgar. Ó poderosa energia do seu poder. Ó poderosas forças das treze almas. Que sempre esteja a firmar. E sempre com todo o seu poder. Assim reine. Para sempre esta energia das treze almas. Assim se faça. Assim eu quero. Neste momento. Com o poder do amor. E da consagração das energias poderosas. Das forças das energias das treze almas. Que assim sempre seja. Que assim sempre seja. Que assim seja. Para sempre. Para sempre. Em todos os seus poderes. Que assim seja. Ó gloriosas treze almas. Vós é poder e glória. Que abençoe todos. Ó treze almas. Que fazem esta poderosa corrente das treze almas. Que sejam todos abençoados. Nesse momento. Nessa oração poderosa. Para que esta energia esteja sempre ajudar. Com toda a força. E trazer. Este poderoso milagre. Para todos que estão agora a escutar. Que assim seja. E sempre serás. Em todo o seu poder e glória. Salve as treze almas. Salve os seus poderes. Salve a sua luz. Salve as suas energias. Com toda a certeza. Eu sei. Que fui atendido. Ou atendida. Nesta hora. Salve. 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 As treze almas. Salve. Salve. As suas energias. Salve. 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 Todos os seus poderes. As suas giras. As suas energias. Consagradas dentro da alta magia. Agradeço a todas as treze almas. Agradeço as almas. Nesse momento. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Salve sempre as treze almas.